Alec, eu já te falei que isso não vai dar certo, você fica fazendo as coisas atrás das costas do seu pai quando ele sai, hein? Não vai dar certo, você vai ficar de castigo. Ai, mas eu quero fazer festinha aqui. Você vai ficar de castigo, seu doido. Mas vamos fazer festinha aqui, por favor, maçã. Aqui não, não sai de casa não, fica em casa, não tô obrigado. Ah não, por favor, não, você vai comigo. Nada de, nada de avô. Ah, puxou a sua orelha depois de ir, pode ser? Não, não é a orelha. O guarda tá ligando aqui, hein? Ferrou, o que que a gente faz? Ai, vai querer andar, calma, vai querer ir. Ai, vai ter que condicionar? Ah, não, cordo não. Ele é chato, mentira, é chato. Ah não, bloqueia ele que é mais fácil, bloqueia, bloqueia. Ai, adicionei sem querer. Fica fora, joga fora. Ai, 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 filha. Oi, que sorte de mim, hein? A gente tava falando que a gente tava doido pra adicionar isso aqui na chamada. Ah, ainda bem. Glebe, posso ir nessa casa? Não, tô ocupado. Por favor, galera. Não, tô ocupado. Por favorzinho. Não, tô ocupado. Por favor, de te ocupe, por favor? É, talvez. Ai, melhorou, hein? Por favor, por favor? Ah, não, gente. Tô aqui. Abre a porta, hein? Vem, vem. Abre a porta, velho. Mas já? Abre aqui que eu quebro, hein? Ah, não quebra não. Ô, Alex. Eu tô te vendo pra janela que a casa tem que ir. Pra ver o que tá acontecendo. Não, não vem não. Você não? Ai, eu vou. Tô levando comida também. Ai, já desliguei o telefone, meu querido. Tá falando que eu, hein? Não sou brigado. Olha que eu deu o cordão. Ah, ferrou. Tá rindo aí? O que você tá escutando aí? Eu não cheguei do pé de ti ainda. Eu tô vendo o grilo aqui no mato aqui. É engraçado. Vou tacar uma pedra nessa casa, hein? Ó, ó, Beto. Você é bem-vindo. Hello, hello. Ó, que chique. Me enganei na melhor cena, ó. Vamos jogar totó, Guilherme? Vamos jogar. Vem. Não quero jogar também, não. Não quis. Vem cá. E o peixe aqui, sanitário? Vai dar comida? Que? É fictício. Ah, tô vendo aqui, ó. Ai, tem alguém chegando. Vai rolar aquela festinha da brava. Pode ser? Não tô chegando aqui na casa do meu amigo aqui, não. Você ainda não põe essa conta. Pode ser na churrascaria depois? Sim, sim, sim. Nove horas da noite. É que eu vou na casa do meu amigo aqui, porque o meu amigo é chatei. Tá enchendo o meu saco porque pode vir pra cá. Imagina se eu não vir? Deus me livre. Não, sim, sim, sim. Marca a nove horas da noite, pode ser. E aí, Pedro? Vou roubar a nossa. Vou embora. Vou roubar a nossa. Vou desigar aqui. Alô, alguém dessa casa aqui? Nossa, essa casa aqui é o quê? É casa BBB. É 100% vidro. Saiu. Já faz tempo que eu não vim aqui. Não, você vai postando. Tá blocando o caminho. Ai, Alec, que... Nossa, velho, como é que você vai fazer pra entrar? Ah, abre essa... Ai, é muito pesado. Ah, gente, febrou. Não vai dar. Ah, não, eu tenho aqui, suave aqui, eu tenho aqui. Eu tenho aqui, tranquilo aqui. Esqueceu de pôr um banco aqui na hora. Esqueceu esse. Certo, velho. Nossa, velho. Coloca ele de volta. O Gui, o Gui, o Gui, o Gui, o Gui. O que é? Eu vim puxar, só depois a gente vai pra festinha. Vamos pra festinha? Não. Oxê. Mas... Oxê. Deixa eu ver se... Oxê! Ai, que da hora! Não, não, não. Você ficou sabendo? Você viu isso? Porque eu trouxe a comida aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Oi, Gui, Gui, como vai ver? Não, é sério. Assunto sério aqui. Cadê? Assunto sério. Ô, mas é assunto sério pra tá descendo, subindo, descendo a minha casa. Você vai emagrecer, querida. Que que é? Assunto sério. Cara, esqueci. Assunto sério, hein? Vem cá, Pedro. Vem cá, vem cá. Assunto sério, hein? Aqui, ó. Aqui, mostra aqui, pô. Assunto sério, hein? Agora, ó, ó, vem cá, Gui, né? Tá com a gente toda casa, primeiro. Eu sou muito bonito, velho. Não, vocês já viram a minha beleza, eu acho que eu tinha que ser banido. Nossa, você é muito grande também. Vou te dar o Oscar, gente. Eu também gosto, Gui. De pessoa com mais arroba do mundo. Gente, tem a Oscar que esse negócio aqui, adora esses Oscars que eu, gente. Pessoa mais pesada do mundo. Mas, gente, não tem nada a fazer na minha casa. Pode ir embora, vai. Pode ir embora. Ah, não. Ah, não. Ah, não, eu vou pra vixinha. Você consegue ser uma fonte aqui? Qual que é fonte? Que que é aquilo ali? Ali. Ali, menino. O que que vocês fizeram na minha frente da minha casa, gente? Olha. Vixe, a boca do velho não vai não, hein? Sai de cima da fonte ali? Fonte da juventude, velho. Da juventude. Tá precisando, hein, piado? Nossa, peraí. Qual será a pequena Serra Maguinho? Calma aí, calma aí. Calma aí. Não sei. Você não sabe qual Serra Maguinho, não? Tinha foto lá. Não aperte em hipótese alguma. Nossa, muito. Nossa. Acho que tem que nascer, eu acho. Não aperte. Não aperte, não aperte. Não aperte, não aperte. Aperte. Ah, tá. Não aperta, gente, pelo amor de Deus. Não aperte. Tá, tem um botão no meio do nada, na frente da minha casa, falando não aperte, vocês querem apertar? Vocês estão ficando louco? Ué, vocês estão lendo errado, gente. Tá escrito aperte o botão, aperte o botão. Vocês são bobão? Bobão, bobão, bobão. Vocês são bobão? Mas me dê esse negócio assim, por favor. Que bobão, menino? Eu tô curioso, Guilherme. E se a gente, e se chovesse chocolate quando a gente apertar? Pronto, não tem mais isso, tá bom. Mas se chover é meteoro? Ai, mas se você é melhor ainda. Ah, vai chover a pedra então. Eu tô pensando, o que eu faço? Você tá querendo emagrecer, tanto que corre, fica quieto. Ai, para, vou apertar. Ah, não. Aperta. Vou apertar. Gente, tá aí, ele é que você vai apertar com esse perzão seu aí, ó. Porra, não sei se não apertar. Gente, para, vamos lá, vamos lá pra minha casa. Para de sair daqui. Apertei! Ai! Não pode ser nada. Ai, bocado. Na moral que você apertou, vou... Ah, embalado. Você apertar. Vai, me xiga. Você apertar de novo aqui pra confirmar. Eu me errei. Eu me errei. Ó, Pedro. Leandro, te abri. Ai, me enxiga. Melhor corrente. Ferrou, família. Tem que ter tempestade, velho. Ferrou, família. Que que tudo isso deu? Na moral, se arrancar minha casa, eu te mato. Na moral. Chega. Gente. Do nada, velho. Passa as portas. Socorro. Socorro. Tá sofrando o céu. Tá sofrando o céu. Olha lá. Não é a família, que da hora. Chega, desceu toda a casa, tá? Tá subindo os blocos. Ou. Ou. Soco. Ó, 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 o caracão. Ó, o caracão. Vixi, que dor é ardida. Vai calar. Ó, o caracão aqui, Pedro, voando. Ó, lá. Caracão, você é caracão, velho. Volta aqui, velho. Cadê ele? Volta aqui. Vem cá, caracão, velho. Eu vou te ajudar, velho. Ah, dá me xiga. Tem porão. Ah, eu xiga. Chega, só. Ferrou. É, socorro. Tem para não. É, gente. Tá mais, Alex. Alex, você está aqui. Alex. Alex. Alec! 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 Família! Ai! Que isso? Que isso? Que isso? Quando? Quando? Jesus Fechada! Fechada! Você tá doce! Ai! Não cai na água! Foi tudo finalmente calculado! Eu falei que vocês são loucos! Cai na água? Mano, cai aqui nessa piscina! Vai de novo! Desculpa, desculpa, desculpa! Não vou apertar, vou botar o juro! Mano, ferrou! Ai galera, tá dentro de casa! Ai ai, socorro, socorro! Socorro, socorro! Socorro, socorro! Cheguei! Vem, vem, vem! Sai daí! Pedro, entra! Na moral, por que vocês apertaram o botão? Eu não perdi não! Na moral! Bichinho dentro dessa casa! Ferrou! Família! Ai ferrou, não sobe não! To quebrar a janela! Chocou! Chocou, chocou, chocou! Chocou, chocou, chocou! Obrigado, velho! Obrigado, velho! Mano, tá aqui embaixo de tudo! Gente, o que tá acontecendo? Mão no do céu, ferrou! Calma! Olha ai os focos voando! Família! Mano, tá dando carta, esse carta aqui eu seguro! Aí, ó! O que tá acontecendo? Aqui dá pra ver! Tô fazendo barulho! Ah, enfiou! Quebrou aqui também! Mano! Os bichos tá voando, velho! Tem uma vaca voando ali! Tem um viado aqui! Olha! Aqui tá voando o bicho! Será que a gente tá aí em Buenos Aires? Tinha... Tinha malé em Buenos Aires! Agora a pouco! Que nojo! Joguei a bater! Família, ferrou! Gente, os vidros foram tudo embora! Na moral, vocês vão embora hoje não, hein! Não queria falar, velho! Você chuvou, né? Eu também não! Não, eu vou falar pra você! Vai ficar aqui! Levantou os blocos tudo! É? Família, ferrou! Ixi, Guilherme, sério! Se a chuva vai passar não, velho! Por que que você foi apertar o botão, né? Sem noção! Ah, não faz pro que difícil, mas não! Eu sou! Que merda! Não tem tempo não! Guilherme, não aperta o botão, por favor! Ah, tá! Deixa quieto aqui! Agora o que você fala? Acho que tá passando, hein! Tô fazendo mais barulho! Ah! Eu tô vendo muito, hein! Ah! Tá passando! Ai, ai! Ai, 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 ai! Socorro, socorro! Socorro! Família! Ih! Tá de boa! Mano! Olha a escada! Tô tentando... Aqui, Guilherme! Mano! Minha piscina! Merit wasqueira, velho! Já me... Vocês estão aí! Eu já me escondi já, família! Vocês estão aí! Vocês esconderam? Ah! Entre... Tem um buraco que eu não tenho nem ideia! Ah! Eu tenho um... Mano! Eu tô... Xixito com o Alec! Eu tenho um bunker, família! Vocês sabem! E aí? Não! Ih! Você me fala só agora! E você me fala só agora! E aí? Olha aí! Eu vou guardar! Família! Acabou com a minha casa! E agora? Ha! Se é rico, você tem que comprar outro! Acabou com a minha casa, velho! Vai! Mano! Tô ferrado! Guilherme! Tem um bunker pra te nos proteger aqui, família! Aqui, ó! Aqui, Piano! Ajuda aqui, né? Socorro! Tô tentando aqui, ó! Aqui! Vocês vão tentar, Guilherme! Pelo amor de Deus! Nossa! Vocês estão um pouco travadinho! Tô todo morrendo aqui em cima! Super bunker! Para de falar mal do meu bunker! Mano! Essa chuva não passa! Gente! Tinha uma ravina ali! Ravina! O que aconteceu? Mano do céu! Eu vou lá ver! Ah! Não fui lá! Não fui lá! Não! Não, socorro! Vai ver! Socorro! O que aconteceu? O que aconteceu? Você na ponta! Eu não vou! Não vou! Mano! Ela tá no terremoto, véi! O que tá acontecendo aqui dentro da casa? Ela tá no terremoto, véi! Mano, eu tô sentindo aí! Mata pelo furacão! Gente, eu vou matar vocês! Socorro! Mano! Mano! Olha isso! Mano! Socorro! Eu vou morrer aqui! Eu vou morrer aqui! Eu desespero! Mano, acabou com a minha casa! Socorro! Gente do céu! Vai me! Não! Não volta pra lá não! Pelo amor de Deus! Pera por cima, véi! Eu tô aqui! Eu tô rodando o mar, véi! Deixar eu ir pra... Mano! Tá cheio! Tá dando esse terremoto louco no chão! Olha isso, véi! Tá destruindo o chão tudo! É o fim do mundo! É o fim do mundo! Jesus tá vindo! Cheguei! Mano! É a minha casa! O que aconteceu aqui, véi? Família! Um terremoto na casa! Não sei o que vai acontecer! É tanto terremoto! Mano! Gui! Já era! Gui! Bota! A gente tem que comprar da casa! Pedro, vamos embora! Vai embora como? O que você acha pra gente ir embora? Tentar correr de algum jeito daqui! Pera com o pedaço que você tá voando aí, querido! Mano, as orelhas! Não é possível! Olha isso! Vai ter que comprar da casa! Mano! Acabou com tudo! Gui! Eu tô voando! Eu estou voando! Poguinho na divita e indo pra festinha aqui! Você vai ficar na sua casa e clicar nesse botão aí! Na moral, eu vou pra casa do Pedro! Gente, a casa do que foi fechada! Eu vou pra casa do Pedro, véi! Vambora! Pedro! Vou lá pra sua casa! A casa ainda tá no céu também! A gente não foi para! Tchau! Oxe! Vou lá pra casa do Pedro! Aí, Pedrão! Tô indo pra sua casa, família! Tô indo pra sua 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 família! Tchau!